Antes, Alivaldo, um gravíssimo acidente. Deixa a gente chamar aqui a repórter Gorete Santos. A gente interrompe o tema eleições para trazer essas informações de um grave acidente. Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, na BR-316, três vítimas fatais. A Gorete já tem as informações sobre as vítimas identificadas, mesmo com todo o trabalho, porque o carro pegou fogo no momento em que se chocou com esse carro pequeno, se chocou com uma picape. E as informações iniciais é de que havia óleo derramado na pista, por isso o carro teria perdido o controle. E entre as vítimas, uma criança. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. A você, Alivaldo. A todos que acompanham a Notícias da Manhã. Uma situação muito triste. Os corpos foram identificados há pouco aqui no Instituto de Medicina Legal. Trata-se de uma família da cidade de Floriano, bastante conhecida. O condutor do veículo era José Araújo, ex-servidor público, agora aposentado, também conhecido na cidade, porque foi durante muito tempo líder sindical. Morreu ainda a filha dele, Isabela Araújo, que era fisioterapeuta. E a filha dela, que completaria três aninhos de idade, agora no mês de novembro, Alícia. Você observa aí as fotos. Nessa foto, a Alícia tinha um ano de idade, aproximadamente. Essas informações são de parentes das vítimas, que estão aqui no Instituto de Medicina Legal, mas, em função de toda essa comoção, ainda não querem se pronunciar. Segundo a família, os três estavam retornando aqui da cidade de Teresina para Floriano. Eles haviam vindo à capital para uma consulta médica. Esse acidente aconteceu por volta de sete horas da noite, nas proximidades de Lagoa do Piauí. Nádia, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais detalhes sobre a dinâmica desse acidente, que vai ser repassada pela Polícia Rodoviária Federal.